Você é bem-sabe, eu vou e prometi uma rosa Você é bem-sabe, eu vou e prometi uma rosa Você é bem-sabe, eu vou e prometi uma rosa Você é bem-sabe, eu vou ebye, eu vou te levantar Você é bem-sabe, eu vou e prometi uma rosa Você é bem-sabe, você não consegue? Você é bem-sabe, você é bem-sabe, eu vou e meti CONADOR Você é bem-sabe que você não consegue? Eu não sei porque você que eu sou que essa Você não pode arcabular, eu vou e sem melhor Você é bem-sabe, eu não sei por um很好 Você não skeme que eu prometi uma rosa Eu só isso, eu acho em conscience, mas eu vou e Em c deberia, eu... Eu não te prometi mais 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 Eu não te prometi mais